E aí pessoal, beleza? Esse aqui é um tape deck da Sony modelo TC118SD é um aparelho fabricado no Japão 1977 e aqui está com a tampa quebrada a parte de baixo dele é até boa a estrutura do aparelho está até razoável não está muito das ruas não essa parte aqui de madeira está bem inteirinho eu vou ligar ele os VU está tudo louco não tem sinal nenhum aqui já estão movimentando tape deck está rodando mas não sai som eu cheguei a colocar a caixa de som aqui mas não não sai som nenhum aqui é o dobro a chavinha aqui está quebrada está faltando o Knob vamos ver aqui por baixo a máquina do toca-fita dele está até boa não está agarrando não está empenado a placa aqui já tem algumas marcas que foi mexido ele aqui possui a saída RCA tem o DIN também para gravação 110-220 e esse aparelho aqui eu vou disponibilizar ele no mercado livre vou colocar ele à venda aí se você tiver interesse em restaurar ele vai ficar à disposição lá no mercado livre beleza? então está aí tape deck da Sony 1977 se gostou dá um joinha no vídeo aí se inscreva no canal até o próximo vídeo valeu